Olá, bem-vindo de volta ao meu canal, hoje estou aqui para te dizer que está tudo bem e mesmo que não esteja, vai ficar. Venho falar contigo sobre estes problemas que quase todos nós enfrentamos, mas algumas pessoas, mais do que outras, sofrem todos os dias com estas batalhas. Por isso hoje decidi vir falar assim um pouco sobre isso mesmo, sobre problemas como a depressão, problemas como as insónias, problemas como a ansiedade, todos estes problemas invisíveis com os quais lutamos. Lutamos. Para quem não sabe, inicialmente quando comecei a fazer estes vídeos de ASMR, também eu sofria com alguns destes problemas, especialmente a ansiedade. Eu sou uma pessoa que pensa demasiado em tudo e isso por vezes pode ser um problema. Eu sei o quão difícil é deixarmos a nossa mente não pensar demasiado. O quão difícil é fazermos algo por impulso ou o quão difícil é quando nos comprometemos a fazer algo e depois temos de de, de facto, fazer isso que prometemos, mesmo que seja algo fora da nossa zona de conforto, o que nos faz ficar nervosos. E por vezes esse nervosismo começa a ser um pouco avassalador, pode fazer com que não consigamos dormir. Ficamos apenas a pensar em 30 mil possibilidades para o que vai acontecer amanhã, ou daqui a 3 dias, ou daqui a 1 mês. E eu sei que é difícil não pensar nessas coisas. Praticamente todas as noites eu mesma fico acordada durante horas sem conseguir dormir. porque, de facto, não consigo esvaziar a cabeça desses pensamentos. Às vezes são medos, outras vezes é só aquela ansiedade que acaba por ser um medo, medo do desconhecido. medo das possibilidades infinitas que existem para algo acontecer. Mas, tenho tentado, e volto a repetir, tentado, porque não é fácil, manter a minha mente um bocado afastada dos pensamentos negativos. E eu sei, eu sei que é muito mais fácil falar do que fazer. Mas, às vezes temos mesmo de nos, como que, obrigar a fazer algo para que possamos mudar a nossa maneira de pensar. Ou até ajudar o nosso corpo a relaxar. Eu sei que, para muitos de vocês, o ASMR funciona dessa mesma maneira. É uma das ferramentas que vocês conseguem utilizar para adormecer, para esquecer problemas. e eu fico muito grata por conseguir ajudar-vos com essas mesmas dificuldades. Por isso, é que queria fazer um vídeo. Um vídeo para vos dizer que é normal, é normal que tenham esses pensamentos. É normal que não consigam enfrentar certas coisas sozinhos. E gostava que soubessem que, mesmo que seja apenas através destes pequenos vídeos, que alguém está aqui deste lado e que vos compreende. Alguém já passou por muitas das coisas que vocês também passam. Se calhar, nunca passei por metade daquilo que tu estás a passar. Mas, queria-te dizer que não estás sozinho. Queria-te dizer que é normal. Estás triste de vez em quando. É normal teres esses tipos de pensamentos. Mas, também queria que soubeses que sempre que isso acontecer, sempre que estiveres em baixo, e sempre que tiveres pensamentos um pouco mais tristes, espero que saibas que há sempre alguém que se importa. Há sempre alguém que estará lá. Pode não parecer, mas há sempre alguém. Tenho muita pena que existam pessoas que diariamente lutam sozinhas, sem apoio, seja de família, seja de amigos. Espero sinceramente que, se tu fores uma destas pessoas, que maioritariamente está sozinho, que sente falta desse apoio. Espero que tenhas encontrado este vídeo e que isto te sirva como uma mensagem de esperança, uma mensagem de amor, para conseguires enfrentar o próximo dia e o outro e o outro. E todos os dias em que estiveres mais em baixo. Espero que, brevemente, consigas encontrar alguém na tua vida, que te ajude e que esteja lá. Que esteja lá pessoalmente, que esteja lá emocionalmente e que te apoie. Porque toda a gente merece ter alguém ao seu lado que os apoie. Seja um amigo, seja família, seja às vezes um desconhecido, que depois se torna amigo. Eu espero que consigas encontrar alguém. E espero sinceramente que até lá te aguentes e que acredites que as coisas vão ficar melhores. Eu sei e acredito que o ASMR pode ajudar de diversas formas. Seja apenas por companhia. Seja porque te faz relaxar. Eu fico muito contente que, hoje em dia, esta ferramenta, que é grátis, possa ajudar tanta gente a combater problemas que nem sempre são lados a sério. Pela sociedade em que vivemos. Eu sei que alguns de vocês estão a passar, ou já passaram, por alguma forma de ódio. E neste caso estou a referir-me a coisas como bullying, racismo, qualquer tipo de ódio gratuito. Tenho muita pena que tenham de ter enfrentado algo assim. Infelizmente, ainda existem muitas pessoas que só se sentem bem quando conseguem magoar outras pessoas. Eu espero que vocês se sentem seguros sempre que vêm aqui a este cantinho. Espero que vocês se sentem bem-vindos, porque aqui, pelo menos do meu lado, não estão a haver julgamentos. Não importa quem tu sejas. Até porque, à frente desta câmara, estou apenas eu. Mas, desse lado do ecrã, estão milhares de pessoas que escolheram assistir a este vídeo. Pessoas que eu não conheço, mas pessoas que se calhar veem em mim um ponto de abrigo. Vêm isto com uma pequena ajuda. E, de facto, não interessa. Não interessa onde estás. Não interessa de onde vens. Interessa sim que estás aqui. Espero que saibas que aqui não há espaço para julgamentos. Não há espaço para essas energias negativas. Não há espaço para ódio. Porque, recentemente, alguém me disse, melhor alguém, comentou numa das minhas live streams de Twitch, que o ASMR só fala uma língua. E essa língua é a bondade. E eu não poderia estar mais de acordo que, de facto, não importa quem somos, não importa de onde viemos. Porque estamos todos, como que, unidos, nesta comunidade. E eu fico muito contente por fazer parte dela. E por tu, também, fazeres parte desta comunidade. Queria vir aqui e só dizer-te que, se nunca ninguém te disse o quão importante tu és, então eu digo-te agora que tu és importante. E espero que, se alguma vez, alguém te fez sentir que não deverias estar aqui ou que ninguém quer saber. Então, eu espero que saibas que não é verdade. Que haverá sempre alguém, haverá sempre alguém que está aqui para ti. Alguém que irá sentir a tua falta. Alguém que se importa. Espero que, hoje, consigas descansar. Ter uma noite mais calma. Esquecer alguns dos problemas. E adormecer. Lembra-te que, todos os dias, tens uma nova oportunidade. E todos os dias, podem ser diferentes, consoante aquilo que tu escolhes fazer. Eu sei que é difícil, mas, às vezes, se conseguirmos enganar-nos a nós próprios, dizendo que está tudo bem, acabamos por conseguir acreditar. E, quando digo, enganar-nos a nós próprios, não é fingir que as coisas estão bem. Mas, sim, dar-nos a possibilidade de sermos felizes. Dizermos para nós próprios coisas mais positivas. E pormos um bocado de parte daqueles pensamentos negativos que nos fazem ir ainda mais abaixo. Por isso, não sei, tenta, tenta, quando tens um dia mau, quando estás assim, num dia não, em que não te apetece fazer nada. Tenta, 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 tenta mudar o teu pensamento. Tenta enfrentar o dia de outra forma. Acredita, eu sei que é difícil. E nos dias em que acordo assim, só me apetece esquecer o mundo. Mas, as nossas palavras e os nossos pensamentos têm um peso bastante grande na forma como enfrentamos a vida no geral. Eu acho que, se por vezes, se por vezes, se por vezes, tentarmos dar assim uma palavra mais positiva a nós mesmos, acho que conseguimos, de facto, mudar a forma como encaramos as coisas. E vais ver que as coisas irão ficar muito melhores. Tudo à tua volta não vai parecer assim tão mal. Estes problemas também irão começar a desaparecer com o tempo. Não queiras resolver tudo de uma vez. É normal ficar estressado, querer simplesmente resolver todos os problemas, querer que eles desapareçam. Mas, isso não é possível. Tens de trabalhar para que cada coisa que tu queres realmente aconteça. E vais ver que, no fim, é sempre bastante recompensante ver que todo o esforço resultou em algo tão bom. Mesmo que seja apenas fazer-te feliz. Ok. Por isso, agora, para terminarmos este vídeo, para a tua noite ser mais calma, ser relaxante, e mandares todos esses maus pensamentos, essas maus energias. Vamos embora. Vamos fazer um pequeno exercício simbólico. Para isso, tenho aqui esta pinça. E vou, então, tirar todas essas maus energias para que possas, então, relaxar e esquecer as coisas maus. Ok? Ótimo. Então, envia para mim todos esses maus pensamentos e juntos vamos agarrar esses pensamentos e mandá-los embora. Vamos, então, retirar um por um. Vamos, então, retirar um por um. Um por um. Res kaum. E todos. Estes maus pensamentos. Estas más energias vão desaparecer. Retiramos assim. Todas estas coisas que te impedem de relaxar, estas coisas que estão aqui a impedir que adormeças, estão agora a desaparecer. Desaparecer, desaparecer, desaparecer. E vais finalmente conseguir ter uma boa noite de sono. Sem preocupações. Vais começar a sentir-te mais leve. Todas estas preocupações vão desaparecer, vão deixar o teu corpo, a tua cabeça, a tua mente. E vais ver que este peso vai começar a ser muito, muito mais leve. Começar a ser muito mais fácil de criar um espaço seguro. Para finalmente, mexares os olhos com segurança e adormeceres. Espero que já estejas a sentir os teus olhos pesados. Foca-te na tua respiração. Inscreta-te. Inspira. 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 Inspira Inspira e expira Foca-te nesta respiração controlada Vais ver que o teu corpo vais estar muito mais calmo e muito mais fácil para descansar Começas a sentir os olhos a ficarem cada vez mais pesados mais pesados mais pesados até adormeceres adormeceres Deixe-te ir não deixe contra a vontade de ficar acordado deixa-te relaxar vai ficar tudo bem e amanhã será então um novo dia já retirei todas essas energias todas as más energias podes podes agora relaxar e atormecer não tenhas medo não tenhas medo de fechar os olhos não tenhas medo de fechar os olhos vai ficar tudo bem 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 agora fecha os olhos se ainda não o fizeste foca-te apenas foca-te apenas na tua respiração e tenha uma boa noite vemo-nos no próximo vídeo tchau bons sonhos tchau